Agora a Salvador conta com uma concessionária da Harley Davidson. É, tá pensando o quê? A inauguração foi semana passada, na sexta-feira, e hoje você confere com a gente como foi essa super festa de duas rodas. A Harley Davidson é uma marca apaixonante, uma verdadeira inspiração, uma forma bacana de viver e principalmente fazer amigos. Aqui na Bahia, temos certamente mais de mil adeptos, mas não importa se é homem ou mulher, o que importa é ser raleiro. Você quando compra a Harley Davidson, você ganha uma família, uma família mundial, não só local, nem nacional, mas sim mundial. Ah, eu esqueci de um detalhe. Sabe quem esteve também por lá? O George, figurinha carimbada do mundo dos aleiros. O George é meu companheiro de estrada. Ele vai sempre com você? Sempre comigo. Qual a idade do George? O George, na verdade, 15 anos, mas para as crianças, 6, né? E ele é todo equipado aqui com jaqueta e tudo? Sim, jaqueta, colete, bota, ele tem capa de chuva, capacete, tudo. A Bahia volta a ter uma concessionária da marca mais conhecida e desejada por motociclistas de todo o mundo. Ali o Bahia Harley Davidson chegou para ficar. Primando pela beleza e funcionalidade das instalações, o espaço foi desenvolvido sob rigorosos padrões de arquitetura e construção, com projeto assinado pelo arquiteto Eduardo Cabral, profissional da Harley Davidson, que seguiu o novo padrão visual da Harley Davidson Internacional. Estava faltando, né? A Bahia não podia ficar fora de um projeto desse. Ela teve uma loja, vendeu muita moto, mas depois, por uma série de problemas, crise econômica que o país vem passando e tudo, a loja não foi adiante. Nós, então, achávamos que com mil motos vendidas, com essa expectativa toda, nós não podíamos deixar a Bahia de fora. Então, eu acho que essa iniciativa nossa vem fazer com que todas essas pessoas que gostam das motos, gostam do estilo de viver, voltem a ter a segurança de ter uma concessionária no seu estado e que se trabalhe o estado inteiro mesmo, como realmente nós precisamos fazer. Existem vários polos na Bahia de motociclismo e nós precisamos trazê-los para dar segurança, dar todo tipo de estrutura a eles para que, de certa forma, possam desfrutar dessa marca. Você imaginava que teria tanta gente aqui na loja? Não. Você vê a ansiedade, um mega evento, uma ansiedade que estava, né? Como a Harley contamina as pessoas, né? Como isso é uma coisa que outra marca não faz. Não é à toa que essa marca tem 115 anos, se mantém viva, é uma das marcas mais fortes do mundo. Você vê agora que o Trump começou a fazer a sobretacha do aço, a União Europeia disse, olha, ele vai sobretachar o aço e eu vou sobretachar as máquinas da Harley Davidson. Como quem diz assim, o produto Harley Davidson é um produto forte dos Estados Unidos. E o perfume é um produto forte da França. Então, a Harley realmente é uma estrutura maravilhosa. A loja, além das maravilhosas motocicletas, também venderá acessórios, peças e principalmente vestuário. Além de tudo isso, o espaço terá suporte assistencial de oficina e apoio aos clientes de todo o estado da Bahia. A inauguração da loja já sabe, se é na Bahia, tem que ter uma festa, com direito à banda e tudo. E olha que o som ficou por conta de Adelmo Cazé. E olha que o som ficou por conta de Adelmo Cazé. E olha que o som ficou por conta de Adelmo Cazé.